Tokusatsu são aquelas séries de heróis japoneses, todas trabalhadas nas explosões, monstros gigantes e virões emperequetados. Mas vocês conhecem os diferentes tipos de heróis e grupos que existem nesse formato? Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total? Joga, chuta! Já deu, né? Já entenderam o que é. Vambora direto para o vídeo. Galera, esse vídeo aqui está nerd, mas nerdola raizão. Nossa, quem ia aguentar até o final é porque é forte mesmo. Também não espero menos de vocês, né, meu povo e minha pova? Aqui só tem casca grossa, porra. É raiz. Partiu então. Pessoal, quem aí curtia aquelas séries japonesas com um monte de monstros espaciais, robôs gigantes, aquelas fantasias meio mal feitas, com o pau quebrando o tempo todo. Normalmente era um grupo de guerreiros, misturados, né? Homens e mulheres, cada um com uma cor, cada um com um poder ou arma diferente. E alguns que iam no modo solo mesmo, no esquema lobo solitário. Eu sei que é nerdice pura. Falei no começo do vídeo, pô. Mas eu assistia muito, pô. Ficava amarradão mesmo. É, eu confesso que antes não sabia o nome de cada tipo de formato não. Quando assistia, não estava nem aí para isso. Eu queria era porradaria. Tiro, raio, monstro. Tiro, porrada e bomba. Então, desbloqueia aí uma parte da tua infância, porque hoje a gente fala de... Tokusatsu. Não, não é Tô com um saco cheio. Pois é, Tokusatsu é um nome conhecido por esse tipo de produção. Tô com o quê? Tokusatsu, ou filmagem especial, que seria a tradução literal, é um termo japonês que se usa para qualquer filme ou série de TV de ação real, onde se tem um grande uso de efeitos especiais práticos. São aquelas séries de heróis japoneses. Todas trabalhadas nas explosões, monstros gigantes, mecas, alienígenas, mutações, organizações malignas e vilões emperequetados. Ou seja, não é um anime, mas sim com pessoas, como um live action. Mas vocês conhecem os diferentes tipos de heróis e grupos que existem nesse formato? Vou tentar explicar de uma maneira simples, ok? Esses seriam os principais tipos de Tokusatsu que rolam por aí. Kaiju. São os que mostram principalmente monstros, normalmente gigantes. O exemplo mais conhecido seria o Godzilla. Mas claro que existem muito mais por aí. Inclusive, todo mundo viu que houve um retorno, desse tipo de personagem. Com os últimos filmes da franquia do Godzilla e do Kong. Brutalidade em tamanho GG. Kyo-dai Hiro. Kyo-dai-da-da-da-da-da-da. Calma, ainda não. Aqui seriam produções que mostram um herói ou robô que ou podem crescer e virar gigantes, ou já são gigantes para enfrentar os monstremos gigantes. O primeiro e mais famoso foi o Ultraman. Depois vieram Spectrumen e outros. Henshin Hero Aqui a coisa se complica um pouquinho mais. O termo Henshin Hero seria o herói com a habilidade de se transformar, já que Henshin significa literalmente mudança de forma em japonês. Podemos dizer então que esse termo engloba todos os formatos onde o personagem se transforma, mas que ao mesmo tempo tem seus próprios subgêneros, que seriam Metal Hero Formato onde os protagonistas normalmente se transformam em ciborgues ou androides, ou também possuem uma armadura metálica. Aqui a gente encontra Jaspion, Jiraiya, Jiban e tantos e tantos outros. Sentai A palavra Sentai seria a tradução de força de ataque, regimento ou esquadrão. Sendo assim, costuma estar protagonizada por cinco ou mais super-heróis, às vezes com outros integrantes, com uniformes de cores diferentes, que lutam juntos contra as forças do mal, usando artes marciais, um montão de armas e robôs gigantes chamados Mekas. Kamen Rider Aqui não me ficou muito claro se é realmente o subgênero ou não. No caso, o formato seria quando o protagonista se transforma num herói que usa uma armadura blindada, normalmente com uma máscara, lembrando o inseto, e usando um veículo motorizado. O mais popular, claro, Black Kamen Rider. Mas tem um caminhão de Kamen Riders por aí, então... Ah, cara, e aproveitando que você aguentou até aqui, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra ficar atualizado de tudo o que a gente faz aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que curte esse tipo de conteúdo, ok? Assim você fica bem na fita com todo mundo. Valeu mesmo, de coração. Então, fazendo uma cronologia rápida na TV brasileira, a gente pôde encontrar o seguinte. National Kid, nos anos 60, que era em preto e branco. Pode-se dizer que era uma versão japonesa do Superman. Sim, e ainda confirmado pelos criadores da série. Aliás, o que seria o National Kid? Um Metal Hero? Animador de festa infantil? Depois veio Ultraman, ainda em preto e branco, e depois em cores. E logo depois saiu Spectro Man. Essa aqui é fácil. Que eu dai giro. Temos que matar Spectro Man. Vai dançar, porra. Chegou a hora. Chegamos juntos. Chegaremos a vitória total. Total. Então o seu apetite será saciado. Aí veio o que seria a Era Dourada dos Tokusatsu no Brasil. Com Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Jiban, Lion Man, Black Kamen Rider. Era tudão mesmo. Vocês lembram do circo do Jaspion e do Changeman? A Rede Manchete preparou um presente muito especial. Jaspion e Changeman no circo. Caraca, muito bom. Nunca fui. Inclusive, o Jaspion fez muito mais sucesso no Brasil do que no Japão. Tem até aquele cara lá que faz os vídeos do Jaspion no dia a dia. Tem lá do ônibus, comprando pão. Dá uma olhada aí. E alguns dizem que o Jaspion é brasileiro. E Power Rangers veio bem depois, tá? Já nos anos 90. Sim, foi quando um empresário e produtor musical americano, chamado Rain Saban, viajou pro Japão no final dos anos 80. Ele ficou fascinado com o formato e comprou os direitos da série, que já existia no país e que tinha outro nome chamado Kiyoryu Sentai Ziorangeli. É isso aí. Vou botar escrito, tranquilos. E propôs uma adaptação ao mercado americano. Depois de várias tentativas fracassadas, conseguiu finalmente vender a ideia a Fox Kids. E, em 93, nasceu oficialmente o Mighty Morphin Power Rangers. O curioso aqui é que essa adaptação usou cenas de ação dessa série japonesa que eu já falei antes, a Kiyoriru, Kiyoriru, Birubiru, Sentai, não sei o quê. E combinou com cenas gravadas por atores e atrizes americanos. O resultado? Um sucesso enorme que dura até hoje. Aí, na TV, passava já de tudo. Tinha aquele que eram dois irmãos, que quando tinha um golpe final deles lá, um deles vinha com a moto e o outro segurava ele com o rumo. By Crossers era o nome. Foi quando a Globo entrou na onda também. É claro, os caras viram que estava dando dinheiro, vai deixar passar. E quem lembra da... Patrine? Ha, ha, ha. Sem comentários. Dá uma olhadinha nesse trecho aqui, vai. Mandou para a cidade um espantado maluco. Ai, como eu vou me descer dele? Mas era gostoso ficar na frente da TV, vendo esses heróis lutando contra monstros diabólicos de borracha, com aqueles defeitos especiais maneiros que a gente via, mas deixava passar, o que era muito maneiro. É ou não é? Uma dádiva dos ninjas. O mais importante de tudo é saber que, ainda muitos anos depois, essa cultura continua viva, com boa saúde e que resgata uma memória bem legal da nossa infância. E aí, gostou? Não gostou? Comenta! Diz aí se você sabia que esse formato se chamava assim, Tokusatsu. Qual era a série que você mais gostava? Ou as séries? A batalha mais épica foi Change Dragon vs Bulba, sem dúvida, tá no Top 5. Falou então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima e até lá. Cuidem-se muito, não esqueçam do super importante like e, principalmente, se inscrever no canal. Beijo! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!